Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, chuventania. Salve, senhor Ventania. Seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor pôde falar comigo hoje. O momento correto, quando há necessidade. O ar movimenta, o vento se faz presente e o som nada mais é do que a propagação das ideias jogadas ao ar. O senhor Ventania, eu e o Fernando estávamos conversando e nós tivemos a ideia de conversar hoje sobre algumas coisas relacionadas à religião. O senhor está de acordo ou o senhor gostaria de falar sobre outro tema? De certa forma, estou a par. Se houver necessidade de acrescentar outros assuntos, o senhor faria. Sim, senhor. A questão que eu e ele estávamos comentando é sobre pessoas que acham que um médium, ele não pode ter o conhecimento ou desenvolvimento em mais de uma religião. Se ele tem o conhecimento do espiritismo, ele tem que atuar somente no espiritismo e não numa umbanda, por exemplo. O que o senhor pode discorrer sobre isso? Assim são os equinos e assim são os aslinhos. Tapas que conseguem somente olhar para frente. Uma frase anterior, que me fiz até conhecido, quando eu disse, tenho medo daquele que leu somente um livro. Agora não tenho nem mesmo medo. Tenho de pavor, pois hoje vocês passam a fazer da sua única leitura o que é correto. Todas as leituras são boas. De tudo se pode tirar algo proveitoso e futuro. E acusar a leitura de outro como sendo ruim, nem sempre expressará a verdade da sua leitura. Portanto, todas podem ser ruins e todas podem ser boas. É possível um médium, sim, beber de várias fontes e assim trilhar o caminho do conhecimento próprio e aplicar isso também ao seu meio religioso. Então, como nós já falamos algumas outras vezes, é correto eu afirmar que o separatismo é criado por nós, carnados, não na espiritualidade, correto? A confusão, o obscuro, a mistura do caos está presente entre os carnados e não em orbes superiores. A verdadeira bagunça, o emprego, o emprego, está presente aqui, não em outras dimensões. A incerteza é própria deste mundo terreno e não nos orbes que já têm sua evolução. O que faz a bagunça são vocês. Para nós, o futuro está muito bem organizado. Tanto que eu, para poder expressar-me dentro do culto chamado Umbanda, tive que adaptar-me a uma vibração chamada Exu. Para mim, isso é comum. Mas essa própria expressão de Exu Ventanil, uma versão um pouco mais castiça, é interpretada por aqueles que não são castiços, como uma frota. Portanto, a confusão é inerente àquele que é néstio, e não àquele que busca o conhecimento. Então, eu posso afirmar com certeza, o senhor vai me confirmar, que o Exu Ventanil que fala aqui comigo é uma consciência adaptada à vibração Exu para trabalhar dentro da Umbanda, e que pode se adaptar para trabalhar em qualquer outra religião, correto? Sim, e que vem de orbes muito mais superiores, de dimensões mais evoluídas. Trabalhar na vibração Exu, isso não é somente o meu caso, é simplesmente adaptar-se ao entendimento de vocês. E também, o culto em que ele está se expressando. E nessa vibração Exu, que o senhor trabalha, essa vibração também se adequa ao trabalho em várias religiões, não necessariamente, por exemplo, a vibração de Exu Ventanil, ela pode atuar como Exu Ventanil dentro de uma religião evangélica, ou dentro de uma religião kardecista, dependendo da necessidade que ali se encontra, correto também? Perfeitamente. Boas palavras e bons pensamentos são seus. É interessante colocar isso dessa forma para abrir o leque de visão, porque, independente da vibração trabalhar, trabalhar para a luz, ela é presente, se faz necessário em todas as religiões, mas que vai ser necessário a adequação da vibração de acordo com a necessidade e não com o culto criado humano. Mas não pense que a treva fica devendo algo para a luz. As duas têm potências iguais. E uma reflete a outra. Eu, hoje, prefiro trabalhar dentro de uma energia que vocês chamam de treva, eu prefiro chamar de conhecimento. Muitas vezes vocês chamam de luz e, na verdade, estão liberadas. Esse próprio sentimento de separação de conceitos que o meu é melhor que o seu, de um conhecimento que vocês dizem luz, e eu chamo chaturdar na falsidade da ignorância. Podemos colocar, então, que é ignorância achar que um culto é melhor do que o outro, sendo que todas as religiões é um religare. Religare é o que você tem como divino, como sagrado. Até mesmo os cultos dos povos mais primitivos já receberam contato com seres divinos, superiores, navegantes, entre as funções. Existe um povo chamado Tobon, da África, que muito tempo antes teve contato com seres interestelares, o que hoje em dia vocês ainda engatiam. E os simples já receberam, muito tempo atrás, a visita de seres divinos. E essa visita, esse contato, se dá por essa inteligência emocional, vamos colocar dessa forma, por uma fé verdadeira e não por uma cultura separatista imposta. Não pense com o cérebro, pense com o seu coração. E você verá a verdade. Digamos que, não só eu, e eu estou vivendo bem isso no momento, existe um conflito entre a inteligência emocional e a inteligência racional, vamos colocar assim, para fazer uma definição do que é correto e do que não é correto. Muita das pessoas que não domine o conhecimento da inteligência emocional, olhará. Cairá por terra em uma guerra. Mesmo que essa guerra seja interior. Entendo. E quando eu coloco inteligência emocional, independente da religião, nós somos carnados, nós temos todos os tipos de sentimentos e acredito que todos os tipos de sentimentos, sentimentos, perdão, até mesmo a fúria, ela pode ser direcionada de uma forma produtiva. Sim. É necessário ter fúria no momento de fazer determinadas magias. para direcionar o poder. Verdade. E essa magia, como nós colocamos aqui agora, muitas pessoas podem pensar como algo obscuro, algo hermético, fechado, porém é a das coisas mais simples, como uma oração, como uma motivação, como um desejo de fazer uma coisa, manipular a energia mental, só que muitas das pessoas, independente da religião, elas não conseguem ter essa percepção. Magia é pensamento direcionado a algo e fazendo com que aquilo se realize através da sua força de pensamento, de capacidade, de conhecimento, de manipulação. As pessoas não dizem fazer magia, mas em cima de seus púlpitos estão fazendo magia de convencimento das pessoas através de suas palavras. Muitos estão magiados neste momento, neste próprio país. Magiados por seus governantes, conforme o desejo de vocês mesmos. Conforme a permissão dada para a recepção de um determinado tipo de energia, independente de ser entendida se ela é boa ou ruim. se autoriza ou não ser magiado por outrem. Interessante fazer a comparação entre religiões que se dizem espíritas e espiritualistas, pois eu percebo que uns sempre se até mesmo superiores aos outros, devido a sua doutrina. A religião espírita, por ser purista, possui uma doutrina profunda e certa, no entanto, com toques exagerados de cristianismo. a religião chamada Umbanda e suas variantes possui essa fusão de conhecimento espírita e outras magias e outras culturas. a religião também dividida em várias secções que se diz pura de origem africana tem suas raízes e fundamentos mais próximos do paganismo. portanto a primeira não pode acusar a última como sendo não desenvolvida por não ter cristianismo pois isso não é uma falta de qualidade é uma característica assim como a que é mais próxima do paganismo não deve nada ao cristianismo nem tampouco à crença em espíritos. Veja bem a primeira insiste em fazer contato entender e desenvolver espíritos desencarnados ao passo que a última tem a função de cultuar deuses corporificar deuses e nada tem a ver com a culpa dos espíritos de uma vez e esses espíritos são secundários no seu culto que se chama de equipe portanto o respeito de uma e a outra deve ser mantido sendo que muitas de suas características são para o desenvolvimento um um para desenvolver o conhecimento até mesmo pessoal de cada um e sua capacidade mediúnica de contato com as emoções e o outro consegue corporificar o próprio Deus dividido em todos os seus braços o que vocês chamam de umbanda e suas subdivisões em cultos consegue ter a mistura de tudo isso sendo que a palavra mistura não deve ser interpretada como confusão e sim como clara e complexa visão de conhecimentos então isso me leva a crer que uma pessoa que ela tem vamos dizer a utilizar a palavra universalismo que ela consegue compreender que tudo isso é bom e que ela pode usufruir de tudo isso e fazer a própria evolução o próprio desenvolvimento sua própria magia como parte do criador como um co-criador ela vai conseguir realizar muitas coisas na sua vida de forma pacífica tranquila e levando em consideração que tudo aquilo que ela fizer vai ser devido a sua energia a sua evolução ao seu conhecimento e ao tempo correto? sim e traduzindo em poucas palavras enquanto o espiritismo incorpora espíritos o paganismo ou religiões afro que vocês se dizem não incorpora deuses mas se todos são deuses todos os que foram carnados desencarnados e até mesmo os deuses da natureza chamados devas tudo está ligado a uma só faísca que se eleva e se torna um dia Deus criador de todas as coisas portanto criticar aquele que cultua de forma que vocês dizem primitiva em chu para um espírito de desenvolvimento criticar essas religiões estão criticando a si mesmos por isso dois possuem a pagulha divina que os liga ao universo compreensão de Deus como universo e como você sendo parte dele eu acho que simplifica muito na no desenvolvimento na aceitação digamos assim independente da religião quando você considera a pluralidade você entende que não existe nem certo e muito menos errado tudo é uma soma tudo é uma soma de um caminho que o espírito precisa ter para evoluir passar por esse conhecimento e se aproximar de Deus experiências boas e experiências consideradas ruins pela consciência humana nem tudo que é ruim necessariamente é ruim todo conhecimento eleva o que deteriora a união entre os seres humanos é crer-se superior ao outro em relação a raça crença credo a crença e o credo são diferentes muitas vezes você tem credo fixo em uma religião mas a sua crença pode se tornar um pouco mais aberta acredita em algo mais quantos exemplos dizem que existem de pessoas que se dizem católicos mas diz não sou praticante e acredito no espiritismo verdade e hoje em dia é pouco difundido é pouco falado mas a cultura da igreja católica primitiva vamos colocar assim é excelente as formas de trabalho as formas magísticas que eles praticavam desde a criação de talismãs a encantamentos era muito boa tirando a parte negativa de não aceitação ao culto pagão eles mesmos praticavam uma forma de paganismo diferente tirando a parte negativa imitam tudo o que existe inclusive a base da igreja católica apostólica humana muito tem a ver com a religião antiga dos egípcios e eram os maiores mapos que existiam verdade digamos que não sei se é correta a afirmação mas o senhor vai me orientar eu acho que o Egito é a base do conhecimento magístico conhecido pelo menos que vem ano nós podemos levar em consideração a Lemúria podemos levar em consideração Atlantis mas do do período de conhecimento do período de estudo aberto eu creio que seja o Egito o senhor concorda? o Egito e a Caldeia Caldeia com certeza e juntamente a esses existem também todos aqueles conhecimentos passados pelas culturas que passaram entre Tigre e Eufrates a Babilônia a Suméria é o berço da sociedade da humanidade e da magia também posso dizer pontos de pouso de naves o interessante é a busca dos registros que sejam fidedignos com alguma coisa relacionada a uma cultura que possa ser aplicada hoje que não tenha sido tão conturbada é difícil de se encontrar que bom que o senhor pode passar essas informações para a gente culturas como o Zoroatrismo como a própria cultura da magia egípcia são bases que foram muito alteradas um exemplo de base alterada foi a Bíblia a Bíblia foi reescrita por três reis se não me engano a que nós utilizamos é a Bíblia utilizada pelo rei James reescrita pelo rei James que simplesmente era para manipular um império então tudo fica digamos assim é conturbado adquirir um conhecimento que não seja através da espiritualidade fica conturbado através de uma literatura manipulada estamos falando de comparação em algumas entre algumas religiões e ao mesmo tempo eu digo existe uma fala de um ditador de vocês que dizia que a religião é o ópio do mundo a religião é o ópio o ópio tomadas as devidas proporções saber e não ir além abraçando inclusive o fanatismo tudo deve ser tido em consideração como conhecimento mas deve ser medido a ponto de não se tornar o fanatismo o fanatismo que fere mata e segreda uma pessoa fanática que não exerce sua fé raciocinada ela tende a ser manipulada com mais facilidade para algum objetivo seja ele religioso ou até mesmo político não? e todos possuem dentro de si a chama do fanatismo em várias áreas e hoje a sua terra está sofrendo o seu porquê? é muito propenso ao fanatismo todo o fanatismo está embasado em falta de conhecimento e a preguiça do saber é uma nuvem que paira a sua consciência preguiça do saber gerada a um comodismo o saber dói sim fere é verdade o ego quebrar o ego quebrar a consciência para que ela mude e evolua sempre é um processo dolorido sempre não mas a maioria dos casos muitas vezes o ego deve ser açoitado para que cresça uma bela lota de conhecimento simplicidade e conexão com a arte é verdade é um processo de cartaz e bem doído às vezes seu doutor mas levando em consideração tudo isso levando em consideração não somente a questão das religiões e da política o senhor não concorda que seria digamos assim eu não vou colocar como fase de evolução não quero utilizar essa expressão mas que a situação atual ela é gerada vamos colocar vamos ver se o senhor concorda com a palavra karma coletivo seria isso o momento do atual do Brasil? karma coletivo não somente este país como vários possuem um karma coletivo muitas vezes sofrem de catástrofes sociais naturais espirituais uns sofrem sobre a cimitar de um guerreiro de a perna outros sofrem sobre um furacão ou ondas de luz outros sofrem sobre a mão de ferro e seus poderes esse sofrer ele digamos assim eu posso colocar ele como um um auto aflingido porque existe a aceitação de receber o mesmo mas o sofrimento diviniza sofrer diviniza é errado que se aprende também você está pagando por algo que vai ser expurgado um segundo momento entendo o que o senhor quer dizer então eu posso entender que dependendo do sofrimento de cada um é um momento de expurgo esse momento de sofrimento para que ele alcance uma determinada evolução ou um determinado objetivo correto? após a tempestade existe uma bonança não é mesmo? vocês estão agora em meio a uma tempestade tem tempo que a gente está no meio dessa tempestade eu estou esperando a bonança virar virar com os ventos da bonança auspiciosos ventos que trarão em sua suas costas os livros do conhecimento e esses livros podem ser adquiridos a qualquer momento caso o contrário voltarão a sofrer o momento o karma que não aceitaram compensar nessa encarnação posso afirmar que isto serve tanto para um coletivo quanto para um individual correto? sim perfeito o individual e o público coletivo perfeito uma coisa tirando a questão de que toda religião é o religar-se é o que você tem por divino uma cultura religiosa ela teria que pelo menos acredito eu que ser algo que venha melhorar o ser humano e não fazer com que seja uma questão de ego inflamado para dizer que a minha cultura é melhor do que a sua levando isso em consideração seu ventania o que o senhor crê que seja a grande questão o grande problema que leva pessoas principalmente líderes religiosos a se inflamarem pelo ego se desvirtuar do caminho eles preferem utilizar as correntes para aprisionar todo tipo de ser senciente mas o segredo é a liberdade total para que haja um crescimento plural essa corrente utilizada eu posso entender que seria reter o conhecimento ou simplesmente inventar um conhecimento para manipulação correto? sim crer-se superior separar-se de sociedades entre castas é o veneno da sociedade correto seria a abertura do conhecimento como fazemos aqui e apregar a liberdade de cada um tomando as devidas proporções o anarquismo religioso e político seria a melhor de todas as formas o que é a anarquia é não ter um rei e dar capacitação a todos de autogovernar-se politicamente e também religiosamente conforme suas crenças traduzindo é a liberdade mas na sociedade deste mundo são poucas aquelas que conseguem sobreviver bem com a anarquia de fato que para que isso acontecesse seria necessário também educação e isso não é não se tem para se viver assim o ser humano o ser humano busca ele quer ele necessita colocar no alto de um trono o seu rei e com isso deixa de valorizar a sua capacidade de Deus e de rei existindo cada um quando trabalhamos com a energia eixo do ouro que hoje é tão popular de vocês nós tentamos trazer filosoficamente a capacidade de entendimento de que todos podem transmutar do chumbo ao ouro e isso está muito mais ligado ao conhecimento e à filosofia do que o ouro que é passageiro verdade digamos que quando se cultou a eixo do ouro pedindo dinheiro você vai receber uma energia para que você consiga para que você alcance para que seu caminho seja aberto e não simplesmente dinheiro você vai ter os conhecimentos adequados e as ações corretas auxiliadas para que você consiga isso correto? Conselho pessoal quando cultuar o eixo do ouro pedindo seus denários pegue seus denários e compre livros para o seu conhecimento e crescimento pessoal esse sim é o passo inicial para entender a transmutação do chumbo verdade é verdade a cultura ela ainda é digamos assim pouco levada em consideração é uma coisa imediatista e não uma cultura de desenvolvimento a liberdade e a abrangência de todos sem um conceito de que um é melhor que o outro como começamos nossa conversa é o fio da meada para chegar ao caminho da luz e vocês tanto buscam independente da luz da treva ou da luz brilhante cristalina que vocês buscam é a luz isto é lucifer eu entendo o que o senhor quer dizer colocando a grosso modo então a nossa conversa até agora entendemos que seria todas as religiões uma forma de se ligar a Deus todas as religiões são corretas não devem ser criticadas toda pessoa vai passar por um karma pessoal toda pessoa vai ter um um momento de sofrimento mas que depois dessa tempestade vem a monança e tudo isso pode ser melhorado e aplicado conforme os conhecimentos que ela busca para si e coloca eles em prática como co-criador de realidade correto? sim e todos são pequenas tochas são arxotes que portam a luz do conhecimento e podem guiar-se a si mesmo como também aos outros este é o conhecimento luciférico que tipo enquanto vocês demonizam de uma forma até mesmo materialista vocês transformam o que não tem conceito físico em físico precisam pegar o conceito luciférico e transformá-lo em um diabo de chifres e rabos enquanto o conceito luciférico é o mais perfeito em sua frieza e entendimento de vida em todas as dimensões entendo o que o senhor quer dizer eu vou dar uma conotação porque algumas pessoas não aceitam bem não entendem a questão lucifer quando ela é comentada aqui colocando de uma forma bem simples todos nós temos um lado micaélico e um lado luciférico micaélico regido pela energia que entendemos como amor e luciférico como a energia que nós relacionamos a conhecimento é correto seu ventania sim mas vocês estão tão presos não todos mas muitos presos a uma idade média em que ainda acreditam que o diabo é o não sabendo e é o contrário disso foi a igreja que impediu que o conhecimento que o conhecimento bíblico passasse ao povo foi a igreja que matou aqueles que sabiam um pouco a mais manter a ignorância a ignorância sim é o mal e não o conhecimento eu mantenho a ignorância eu mantenho o controle a ignorância não saber é permitir-se ser governado por qualquer fanático religioso político ou seja qual qualidade tiver mas creio que essas minhas palavras serão boas sementes e que se forem regadas em boa vontade elas brotarão nos campos do porvir pois entendo que todos tem a família divina e a capacidade de julgamento e de entender que o divino está dentro de todos e traduzindo de uma forma muito simples ninguém é melhor que ninguém de fato seu Ventania muito obrigado por essa conversa eu espero que o senhor possa vir mais vezes tenho muitas dúvidas muito conhecimento a adquirir ainda e a passar também para quem nos ouve então eu agradeço muito obrigado aquele que teve dúvida iluminou-se pois vai buscar respostas busque nas fontes do conhecimento Yeshua e Daniel se despede para quem nos ouve Legenda Adriana Zanotto